Salve, salve molecada, começando mais um videozão pra vocês aqui no meu canal do Youtube Seguinte galera, agora eu tô aqui em casa de boa, o que que acontece rapaziada? Como vocês vão ver no título do vídeo, e sim galera, tô pensando em desistir, tá ligado? Mas não vai ser ruim, tá ligado? Eu tô pensando em desistir das bikes aqui do canal Por que? Galera, eu vi que as bikes vai dar muito gasto pra mim Tipo, tem uma aqui, tá ligado? E eu tô achando que ela vai dar muito gasto, velho Por causa que eu tenho que arrumar o pneu, ainda não arrumei o pneu, ela tá aqui parada A outra já não tá mais aqui, que eu já levei embora, tá lá em casa E o que que acontece galera? Nossa, tô com uma dor de garganta rapaziada E eu tô gravando o vídeo pra vocês, viu que eu tô gripado, tô com uma dor de garganta aqui, tá doendo um pouco Mas dá pra gravar, e seguinte galera, é tipo, aqui não é onde que eu gravei uma lenda uma vez? Que é a lenda da macumbeira? Tem a lenda aí galera, mas o vídeo de hoje não tem nada a ver com a lenda, tá ligado? Por que galera, aí dentro tem uma bicicleta, que é uma bicicleta boa É antiga também, mas é boa, vocês vão ver E o homem ainda fez uma proposta, beleza? O dono dessa bike fez uma proposta pra mim, que era do pai dele O pai dele já nem anda mais, que o pai dele tem uns negócios que eu não quero resumir aqui Tá ligado? Ele de família dele E galera, ele perguntou se eu não queria comprar essa bike Eu falei o preço, ele falou que ele me venderia por 250 reais Eu peguei e falei pra ele, que talvez eu teria que ver, né? Então galera, comenta nesse vídeo, beleza? Se pá, eu acho que eu vou postar uma foto Comenta nesse vídeo E aguarde aí galera, porque agora o vídeo vai vir com as thumb pesada Beleza? As thumb vai ser muito pesada Então se você gostar das thumb, deixa o like no vídeo, se inscreve, mano Então rapaziada Eu falei pra ele assim, ó Por que que eu não iria querer comprar, né? Porque eu tô precisando, tá ligado? Até porque eu tô precisando pra poder gravar vídeos Aí eu peguei e falei pra ele 250? E eu não cheguei É aquela, é uma bike branca que tá aqui dentro Porque eu acho que eu já vi, mas eu não lembro dela direito Ó, ela tá ali no cantinho, galera, ó Mano Ele pegou e me falou Que ele faria esse preço pra mim Que é o preço que dava pra fazer Porque é uma bike antiga, era do pai dele Eu já até liguei aqui a lanterna Tipo, ó Vou mostrar pra vocês Essa bike aqui, ó Mano, é uma bike muito Deve ser... Ela é boa, galera Ela é boa Vou tirar essa caixa aqui Vou levar ali pra fora Pra vocês verem melhor Acho que não tem nenhum problema Eu vou levar ali fora, não Olha aí que... Mano, é uma bike... Ela é pesada, rapaziada Ela não é leve, não Olha aí que bike Olha o tamanho desse pneu dela, galera Esse pneu dela Acho que é pneu de participadia Mano Eu acho que não é bom levar ali fora, galera Será que é bom eu levar aqui fora? Vamos deixar ela aqui, ó Aí ele me falou Que como a bike vai ficar... Olha aí, minha mão Como a bike vai ficar parada aí Ele não vai usar a bike Então ele me venderia essa bike aí Por 250 reais Falei pra ele A bike, ela está barata Ela não está até cara E é uma bike, galera Que só falta... Essa bike, ela já está no jeito, mano Ela já está muito ajeitada Essa bicicleta, galera Só falta arrumar os pneus, mano Como vocês podem ver, ó Tem até uma luz aqui, ó Ó, ela está cheia de poeira De ficar guardada ali dentro Mano, mas essa bike Galera Comenta o que vocês acham Se eu devo comprar essa bike Ele quer me vender por 250 reais Eu creio que essa bike aqui Vai ser uma bike muito útil Aqui no canal Mano Olha o vento que está, rapaziada Está vindo uma ventania ali Cara do céu Vai dar uma atrapalhada aí, galera Mas de boa Ó, o banco dela, mano Ó o cabo do freio Onde que passa, mano O guidão dela É um guidão mais antigo Mano, é uma bike muito boa, cara Creio eu Que dá pra fazer muitos vídeos Com essa bike Então, aí ele perguntou, galera Tipo, porque ele disse Que não vai usar mais a bike A bike dela era do pai dele O pai dele deixou a bike encostada O pai dele não faleceu, galera Mas o pai dele já está bem de idade Então ele não vai utilizar mais a bike Aí ele fez uma pergunta Se eu queria comprar Ele fazia a bike pra mim Por 250 reais Tipo Vou tentar negociar com ele Uns 220 Pelo estado da bike Porque eu vou ter que descolar Um dinheiro também Pra poder arrumar aqui, ó Os pneus Que está furado Eu acho Provavelmente está furado E também, galera Eu tenho um gasto agora Do meu videogame Que eu vou gravar um vídeo Daqui a pouco Do videogame Tá ligado? Bem em casa Que tem os gastos também Do meu videogame Porque meu videogame Também Deu uma... Vocês vão ver no vídeo Que eu vou Que eu vou gravar depois Que eu acho que eu vou soltar primeiro, ó É uma bike, galera Ela é antigona, ó Ela é uma bike antiga Só que o bagulho dela Tá bom, hein Eu acho que essa daí Essa daí compensa Um milhão de vezes mais, mano É que o banco dela está alto Senão ia dar um rolê Não compensa, não, galera O banco está muito alto Senão ia dar um rolêzão Mano Eu Vou negociar essa bike com ele Vou ver se eu compro Essa bike Demorou? Vou fazer essa negociação Com o maluco Pra ver se eu compro, mano Então, galera Deixa o like nele no vídeo E vai se inscrevendo no canal Porque eu vou negociar certinho E vocês comentam nesse vídeo Se vocês acham que eu devo Comprar essa bike Pra fazer vídeo no canal Ou se vocês acham que não, mano Eu boto isso aqui Sim, galera Eu vou guardar a bike lá Vou guardar essa bike aqui Aqui pra dentro Pode ver que é uma bike muito Essa bike Ela vai ajudar bastante Só que ali Agora que eu vi Eu vou ter que trocar também o pedal Vou trocar a luz da câmera ligada Vocês podem ver Com o banco também Eu vou ter que trocar Olha como é que está O banco cheio de buraco Aqui não vai precisar trocar muito Mas vai ser útil O guidão Acho que eu não vou trocar não Porque o guidão É um guidão antigo Só não está funcionando aqui Não tem freio Eu vou ter que pôr o freio É, galera Vai ter que dar uma mexida nela Sem a frente ali Tem que dar uma limpada boa nela E uma mexida boa A corrente está de boa Ah, galera Em vista dessa bike aqui Com aquela lá As duas que estão no canal Essa daqui está um milhão de vezes melhor, galera Vocês não concordam comigo? Também estou concordando Também estou achando Que essa bike aqui Está um milhão de vezes melhor, mano Só sei se vocês comentarem Se vocês querem que eu compre essa bike aí Porque eu acho que Essa bike aqui vai ajudar, mano Porque, ó Só tem que trocar Isso daqui eu vou mostrar para vocês Que tem que trocar Tem que trocar isso Esse pá vai ter que trocar esses pneus também Porque esses pneus da gasto Esse aqui eu não vou tirar Esse aqui eu vou deixar Porque é bom Tem que trocar os freios Tá ligado? Aí, tipo Tem que trocar esse aqui da frente Tem que trocar Esse bagulho aqui Tem que trocar tudo, mano Só vou dar uma lavada nela Então vocês comentam Se vocês querem que eu compre essa bike Ele está me vendendo ela por 250 Vou tentar negociar uns 220 Que é mais barato Pouco, né? Vou economizar 50 reais Mas tá bom, galera É, vamos ver Ou até um 200 também Eu vou ver com ele se ele não faz Porque Só para ele que eu dei uma olhada na bike Eu só vou precisar trocar as borrachas, mano Do pneu Eu vou precisar trocar o pneu, na verdade Porque o aro tá bom, ó O aro tá muito bom O aro aqui O quadro dela também tá muito bom Não tá tão riscado Vocês tão vendo Mano, eu acho que vale a pena sim, galera Só comenta aí o que vocês acham Vou postar uma foto Vocês votam se vocês querem que eu compro ou não Beleza? Eu acho que vai dar uma ajuda no canal Porque é um milhão de vezes melhor, cara Aquela bike lá Ela é muito melhor do que as outras, mano Mas é isso, então, galera Não esquece de deixar o likezão Se inscrever aqui no canal Para poder me ajudar também, né? Porque não tá sendo fácil gravar vídeos aqui para vocês Ainda mais com essa gripe Com essa dor de garganta que eu tô Mas eu tô gravando Beleza? Para não deixar faltar É isso, mano Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o likezão Beleza? E comenta aí Como eu disse Se você quer Passa na descrição O meu Instagram tá aí Canal do editor Como sempre Tá tudo bem Beleza? É isso Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui